E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverla, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, é, nesse finalzinho de domingo, início de semana, desejo a todos aí um ótimo início de semana, é, que tudo seja muito bacana pra todos aí. Galera, vou tá mostrando no vídeo de hoje, tá, atendendo a muitos pedidos aí, que a galera vem mandando mensagens pra mim, tá, em relação ao Magic Slot, exatamente. Então, este tutorial é pra quem é do PS4 e para quem é do Xbox One, vai servir do mesmo jeitinho para ambos os consoles aí, tá, então não pule o vídeo, porque é tranquilo de se fazer, tá galera, galera, e vou estar mostrando tudinho aqui. É, quais os requisitos? No mínimo, duas garagens a gente deve ter, tá galera, ou aqui, tá galera, ou no Eclipse Tower, em qualquer lugar, a gente precisa ter duas garagens. E aqui dentro da primeira garagem, não importa a sequência, se essa aqui é a primeira da listagem, não importa, tá galera, não importa, tá, aqui dentro precisamos ter essa garagem completamente cheia, tá, é a garagem que vai estar com a BMX na vaga de carro. Se você ainda não tem, então faça o GC2F, que é o glitch de pegar veículo do amigo, e peça a ele uma BMX. Sugiro que pegue umas três, tá galera, para que, é, que não dê nenhum problema aí. Olha só, nos racks de bicicleta de todas as garagens que vocês tiverem, ok? Prestem atenção, tem que estar completamente cheias. Olha só, eu vou dar uma demonstração aqui na Pedal in the Metal, tá? Estou mostrando aqui, todas as minhas garagens estão com bicicletas, não importa a bicicleta, pode ser BMX, Scroker, não importa, tá galera, tem que estar todas cheias, os slots de bicicleta, ok? Então, olha só, eu estou nessa garagem completamente cheia, com a BMX, tá, que eu peguei do amigo, então, o que que eu vou fazer? Eu vou até a minha segunda garagem, digamos assim, que eu vou denominar aqui, como a Eclipse Tower, ok? Então, olha só, eu vou estar, eu tirei da Spanish, e estou vindo aqui para Eclipse Tower, e vou colocar na número 2 da listagem, olha só, tá? Não tem uma sequência exata, tá galera? Pode dar certo na segunda, pode dar certo na terceira, isso não influencia, ok? Precisamos ter duas garagens, e está cheia, olha só, então, a gente clica para substituir, e vamos colocar essa bicicleta no terceiro slot aqui, tá? É, das bicicletas, vamos sair da garagem, e aqui fora, a gente vai procurar um veículo, que não seja nem muito novo, e nem muito velho, tá galera? Fica aí no meio a meio, tá? Enfim, porque isso manda muito, olha só, tem este veículo, que ele parece bastante velho, tá galera? É, eu tentei, tipo assim, eu vou fazer uma experiência, né? Gravei com este veículo, que o veículo nunca tinha feito, mas eu vou gravar com este veículo, para ver o que vai dar, se vai dar certo ou não, ok? Então, a gente pega o veículo aí, e a gente vai levar este veículo até a garagem, aonde a gente retirou a BMX, que estava na vaga de carro, ok? Então, olha só, que aqui na Spanish, ok? Deu garagem cheia, eu substituo, e vou colocar em cima da bicicleta, obviamente, tá? Olha só, confirmo, e agora, a gente vai pegar este veículo, e vamos até a Los Santos, é onde tudo começa, tá galera? Para estar bugando isso aqui. Para quem não conhece, quem não sabe o que é um slot mágico, é um bug de um veículo, tá galera? São dois veículos numa vaga só, melhor dizendo assim, para vocês entenderem. Por isso que causa toda essa mágica, né? Chegou aqui na porta, certifique-se que esteja em última localização. Coloque aí, troca o traje, tá? Coloque um paraquedas, só mesmo para dar o save ali no canto inferior direito da tela. Vamos entrar, e aqui dentro a gente vai fazer algumas mudanças no veículo. Galera, siga este passo, porque eu faço este método há muito tempo, e sempre deu certo para mim. Vamos colocar a última blindagem, tá galera? A que estiver desbloqueado para vocês aí, vocês coloquem, tá? Clica para sair, assim que estiver saindo, apertem o option, e vamos aqui, ó, encontrar nova sessão. Tá? Tem que ser ligeiro. Vou dar uma super acelerada aqui, para não estender mais ainda o vídeo. Tá? Então, estou dando uma super acelerada. A gente vai aparecer na sessão pública, obviamente, né? Temos que ser ligeiro também, para ir para dentro da Los Santos, porque este carro não pode ser implodido, ok? Ou explodido, como queiram, tá? Vamos lá. Se isso acontecer, tem que começar do zero, tá galera? Vamos lá, vamos entrar novamente aqui na Los Santos. E aqui a gente vai fazer algumas mudanças. Lembrando, tá galera? Esse método foi o primeiro que existiu há quase três anos atrás. Vamos vir em rodas, tipo de rodas, esportivo, cromado. E vamos comprar as cinco primeiras rodas. Cancelo. E vamos nas originais. Eu vou comprar todas as rodas originais. Tem gente que não faz assim, mas eu sigo este método há anos e sempre deu certo para mim, tá galera? De primeira. Então, se quiser fazer dessa forma, faça porque é bem tranquilo de se fazer. Cancelo e aí a gente vem em placas. Vamos trocar a cor da placa. Vou colocar uma azul ou preta, tá? Assim que eu comprar, a gente vai clicar para sair do jogo. Olha só. Options GTA Online. E vamos sair para o modo história. Tenho feito há muito tempo este método, tá galera? E é um dos métodos mais eficazes aí que sempre deu certo para mim. Chegou no modo história, tá galera? Não demore muito e fechem o jogo, ok? Fechou o jogo? Então, reinicia novamente para a gente estar voltando, tá? Vou dar um corte aqui também para não estender mais, tá? Chegou no modo história, tá? Crie uma sessão de convite. Não é sessão pública, tá galera? Sessão de convite. Chegamos na sessão aqui de convite. Olha só o momento que eu já restaurei, tá? E veja que o veículo voltou original. É o que tem que acontecer. Placa branca, lembre-se que a gente trocou para a placa azul. E as rodas também a gente trocou, mas voltou com as originais. É isso que tem que acontecer. Primeiro passo, né? Entro no veículo, tá? E aí, pam! Placa lisa, ou seja, placa zerada. Ah, então tá funcionando, caverna? É, aparentemente sim, tá galera? A gente tem que levar esse veículo, voltar com ele para a garagem, aonde ele estava armazenado. Então, no meu caso aqui, é essa Spanish, né? Vou colocar aqui. E agora, a gente vai lá para fora, porque a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo lá de dentro da Arena War. Ok? Da oficina da Arena, tá? Então, ligue aí, peça qualquer veículo de lá. Tá? Por exemplo, galera, não está ainda 100%... É... Né? Ainda nada indique que esse slot mágico está funcional. Ok? A gente vai fazer o teste para saber se ele está 100% funcionando. Olha só, vou substituir em cima do nosso Magic Slot. Já mandei ele aqui para dentro da Arena e já vim aqui rapidamente para a Arena War. Olha só. Então, está aqui o nosso Magic Slot. Tá? Lembrando, tá, galera? A oficina aqui tem que estar completamente lotada, porque a gente vai comprar um outro veículo em cima desse Magic Slot para a gente fazer o teste. Então, vamos vir aqui no site da Arena War e vamos comprar um WC clássico. Ok? E vamos substituir em cima do nosso Magic Slot. Porque agora é o teste final para saber se ele realmente está funcionando. Né? Daquela forma, qualquer slot mágico pode ficar com a placa zerada. Mas tem alguns que não passam rodas, tem outros que, enfim, tá, galera, que não pega vidro, não pega placa. Isso é porque o slot não é 100% eficaz. Então, nós vamos fazer o teste agora. Ok? Já trouxe várias vezes esse método de mostrar se é funcional 100% ou não. E vou mostrar mais uma vez aqui. Entra no veículo, coloca a setinha da direita para a gente estar acessando a oficina, porque aqui agora é onde tudo acontece. Ok? Não se esquenta a cabeça, porque a gente não perde dinheiro nem nada. Ok? Olha só a placa deste veículo. Tá, galera? Olha só. Antes de tudo, vou mostrar a placa final 904. Ok? E aqui agora, a gente vai apertar o PS. Vamos vir aqui em configurações, rede, e vamos deixar em cima de desconectar-se a internet. Volta para o jogo. Olha só. Melhoria do esse futuraço. Clico uma vez. Assim que eu confirmar a compra, tá, galera? Tem que ser ligeiro e desconectar a internet rapidamente. Vamos lá? Agora sim. Venho aqui, desconecto, volto para o jogo, confirme o alerta, e aí a gente vai ser mandado para o modo história. Esperem as nuvens começarem a andar para vocês reconectarem a internet. Ok? Estou dando mais uma acelerada. Chegou aqui, faça uma sessão de convite, e retorne imediatamente. Ok? Como eu ia dizendo, este método de estar testando o slot mágico, é que a gente fica sabendo com certeza se ele está funcionando ou não. Porque, como eu já tinha dito, todos os medic slots que a gente cria, eles ficam com placa zerada. Mas nem todos vão passar a tunagem. E é só assim, dessa forma, que a gente sabe que ele está 100% funcional. Desse jeitinho aqui, galera. Quando pega o Secret Gold na cor interna do IC Clássico. Ok? Então, este IC Futuraço, ou melhor, este IC Clássico, que está com a Secret Gold, é um slot mágico, 100% eficaz, 100% funcional. Ok? Então, siga este tutorial. Tá, galera? Eu fiz de primeira. Olha aí a placa, 904 é o final. Ok? Então, tá aí o método atualizado para vocês. Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma